Boa noite, pra quem vai assistir a gravação, bom dia, boa tarde, né? Não sabemos, mas é uma alegria estar com vocês aqui no nosso, na nossa sala do Zoom e com os amigos que vão assistir a gravação depois também. Nós vamos orar por vocês também, viu? Esperamos que esses estudos estejam sendo uma benção aí pra pra todos, né? Nós temos aqui o nosso grupo de estudos e depois a gente disponibiliza sempre as gravações pra que outros possam assistir, pra quem eventualmente não possa estar conosco aqui também tenha acesso a esses conteúdos. Eu vou pedir que a Michela, minha irmã, faça a oração, a gente sempre ora antes de começar os estudos, né? Como eu digo, repito, pedindo a ajuda do autor verdadeiro da Bíblia, né? Do Espírito Santo. Nós temos esse privilégio de contar com a ajuda dele pra compreender o que estamos estudando. Então, eu vou pedir que a Michela faça a oração e todos nós, então, neste momento, teremos o privilégio de conversar com o nosso Criador. Querido e amado Deus, obrigada, Senhor, porque o Senhor nos guardou até este novo encontro. Obrigada porque estamos bem aqui, protegidos, apesar de tantas coisas tristes, notícias tristes que estamos vendo. Te pedimos que o teu Santo Espírito esteja conosco agora, nesse momento de estudo, que ele nos abra a mente, que a gente possa entender e gravar tudo que nós vamos aprender aqui. Que o Senhor conduza esse estudo e que fique com os demais que não puderam comparecer aqui ao vivo, mas que o Senhor abençoe a vida de todos e também as nossas e de nossas famílias. Em nome de Jesus te pedimos e agradecemos. Amém. Só para recordar o que a gente já viu até aqui, e lembrando também que a nossa série aqui tem o nome, o título geral de Encontros com a Palavra, porque é um estudo com base nos grandes encontros da Bíblia. Vocês já perceberam isso, né? Então, nós já estivemos aqui só para recordar. O primeiro tema foi o livro dos encontros. Nós estudamos o que é a Bíblia, quais as credenciais que a Bíblia possui e que nos dão certeza de que ela é um livro confiável, de que o que vamos estudar nela é a verdade efetiva, né? Depois vimos no tema dois, Deus encontra o primeiro casal. Nós estudamos a semana da criação, estudamos as evidências de design inteligente na semana da criação. Vimos como Deus preparou tudo com muito carinho, muita inteligência, né? E... Vimos também a questão do casamento, da alimentação original que Deus deixou para os seres criados, uma série de detalhes que estão lá no tema dois, Deus encontra o primeiro casal. No tema três, a mulher encontra a serpente, nós vimos então uma explicação bíblica para a origem do mal, a questão do pecado, da desobediência, como o anjo caído envolveu os seres humanos nessa rebelião, nessa batalha, nesse grande conflito entre o bem e o mal. Vimos também que lá estava já esboçado o plano da redenção, Gênesis 3, 15, lembram? Quando é dito que o descendente da mulher seria ferido pela serpente, que é um instrumento de Satanás, ali um símbolo de Satanás, né? Na verdade, um médium, né? Digamos assim, que ele usou para enganar a mulher. E, no entanto, o descendente iria pisar a cabeça da serpente, ou seja, derrotaria esse inimigo. Então, a primeira profecia messiânica nós já encontramos ali em Gênesis 3. Mesmo que a humanidade, naquele caso ali só havia dois, né? Deus e Eva tenham se afastado de Deus e abraçado a rebelião, Deus não os deixou sem esperança. Deus prometeu que haveria uma solução e essa solução viria por meio do filho, né? Do descendente da mulher, lá adiante, obviamente, né? Nós vamos passar por muitas histórias até chegar nele ainda, mas sim, Jesus é esse prometido, né? E no estudo anterior, o quarto, nós estudamos o encontro de Deus com Noé e vimos que Deus, ele fez um juízo contra a humanidade, né? Como também haverá no fim da história. Algumas vezes Deus entrou em juízo contra a humanidade, contra o pecado, né? E o dilúvio foi uma oportunidade de um recomeço. Noé, sua família, seus filhos, noras e esposa foram salvos porque acreditaram na palavra de Deus. Aqueles que zombaram, que não quiseram saber de se preparar, infelizmente, acabaram colhendo as consequências dessa escolha, né? E vimos também que há muitas evidências desse grande evento, né? Catastrófico aí na natureza e que ele aponta também para a volta de Jesus, né? Porque Jesus vinculou a sua segunda vinda com o dilúvio. Na verdade, Jesus, ele autentica, né? As histórias que alguns têm como mito. Ele se refere a Adão e Eva como personagens reais, históricos, factuais. Ele se refere a Noé, ao dilúvio, como factual, tanto que, como eu disse, ele vincula a sua segunda vinda ao dilúvio, ao dizer que seriam os dias que antecedem a volta de Jesus, que é um tema que veremos mais adiante ainda, seriam semelhantes aos dias que antecederam o dilúvio. As pessoas estavam só vivendo para os seus prazeres, só na prática do mal, desprezando, né? A vontade de Deus, distraídas, descrentes, enfim, um cenário muito parecido com o que nós estamos vendo em nossos dias, né? E o tema de hoje, Deus, Abraão encontra o cordeiro. É outra história bastante impressionante na Bíblia. Repito, né? Esse estudo aqui vai possibilitar que nós tenhamos uma visão panorâmica da Bíblia, porque ao extrair das histórias verdades, valores, princípios, doutrinas, nós também estaremos passeando pela Bíblia, pelas grandes histórias que compõem a Bíblia. E assim teremos, no final, uma visão panorâmica do Livro Sagrado. Então, teremos aí duas grandes vantagens, né? Três. A primeira delas, obviamente, é encontrar Deus em cada página, porque a Bíblia revela a Deus. Segundo, nós teremos uma visão panorâmica da Bíblia, como eu disse. E terceiro, nós conheceremos as grandes doutrinas, verdades, princípios que devem nortear nossa vida e que estão contidos na Palavra de Deus. Então, espero que todos nós sejamos abençoados com esse conteúdo, conhecimento, com essa experiência, né? Ao longo desses estudos. Hoje, então, falaremos sobre Abraão, o pai da fé, o amigo de Deus, o chamado de Abraão, né? Depois que o irmão de Abraão morreu, seu pai Terá foi embora de Ur. Eles moravam em Ur e Deus orientou que eles fossem para Canaã, a terra prometida, né? Ur era uma grande cidade naquele tempo. Então, vejam, começa já aí uma prova de fé para Abraão. Ele tinha já ali se estabelecido, tinha residência, era um homem de posses, né? Sua parentela estava ali. E Deus aparece para ele e diz, saia dessa terra e vá para o lugar que eu vou te mostrar. Será que nós faríamos isso, né? Deus não disse que era para esse ou aquele lugar. Deus disse, no caminho eu te mostro. E Abraão era tão amigo de Deus que confiava nele. Abraão, então, juntou sua família, suas coisas e começou a sua peregrinação. Inicialmente, com o pai dele, né? Terá, como eu disse, eles estabeleceram no meio do caminho, não foram diretamente para Canaã, mas quando o pai dele morre, ele então segue viagem rumo a Canaã. Lá em Gênesis doze, verso três, é dito assim, ó, por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. E olha como é verdade, estamos aqui hoje, no século vinte e um, em dois mil e vinte e quatro, estudando sobre a vida desse grande homem de Deus, né? Então, de fato, por meio dele, de sua vida, de seu testemunho, de sua descendência também, porque é dos judeus que virá a Bíblia, né? Os profetas, os patriarcas, as nações, os povos da terra foram realmente abençoados. Deus fez uma promessa para Abraão. Inicialmente chamava Abraão, depois Deus mudou o nome dele para Abraão, né? Assim como mudou o nome de Sarai, sua esposa, para Sara. Os nomes tinham um significado, assim, mais profundo, né? Deus fez uma aliança com ele. Contou a Abraão que seus descendentes seriam escravos em outra terra por quatrocentos anos. Então, Deus revelou o futuro para Abraão. E depois voltariam para possuir aquela terra de Canaã. Então, Deus já estava anunciando para ele o que viria no futuro, né? A libertação que foi feita por Moisés e tudo isso aí que nós vamos ver também mais adiante. Sarai não teve paciência de esperar pelo filho prometido. Acho que vocês conhecem a história, né? Não teve paciência para esperar pelo tempo de Deus. Aí ela se valeu de um costume daquela época. Hoje a gente chama de barriga de aluguel, né? Mas como não tinha tecnologia, né? Era por meios naturais. Então, era um costume, era um pecado cultural tolerado, obviamente, porque isso não é da vontade de Deus, né? É adultério, na verdade. Mas ela, então, comete esse pecado cultural, cede sua escrava, sua serva egípcia, Agar, para que Abraão pudesse ter um filho por meio dela. E nasce Ismael. E vem todo, uma hora depois, relacionada com o povo islâmico, né? No futuro, né? Os israelitas e tudo mais. É uma longa história. Mas não, Deus queria que o filho da promessa fosse de Abraão com Sara. E o milagre foi que Sara tinha 90 anos e Abraão tinha 100 anos. Eles esperaram por vários anos e Deus permitiu isso para que não houvesse dúvida nenhuma de que aquele filho realmente era um filho de milagre, era um filho da promessa. E tiveram Isaac, né? O filho aguardado, o filho da promessa. E aqui, eu convido vocês a abrirem a Bíblia, em Gênesis capítulo 22. É óbvio que não daria para a gente estudar toda a vida de Abraão, né? Eu fiz só aqui uma introdução geral à vida desse patriarca, o contexto, né? E nós vamos focalizar aqui o capítulo 22, que é a grande prova a qual Abraão foi submetido. Então é o momento de vocês pegarem o caderninho, né? A caneta, anotarem aí as suas impressões. No fim dessa nossa exposição aqui, eu quero ouvi-los, tá bom? Quero ouvir as suas impressões aí, anotadas. Perguntas também que houver, como a gente sempre tem feito, ficam para o final. Vamos lá então, Gênesis 22. Eu vou ler aqui alguns versos do capítulo, e depois vocês quiserem, podem até ler em casa, né? Como tarefa de casa aí, todo o capítulo 22, né? Diz assim o texto. Depois dessas coisas, Deus pôs Abraão à prova. E lhe disse, Abraão, e ele respondeu, eis-me aqui. Abraão reconheceu, era a voz de Deus, ele tinha intimidade com Deus. Pegue o seu filho, seu único filho, Isaac, a quem você ama, e vá à terra de Moriá. Ali ofereça-o em holocausto, sobre o monte que eu lhe mostrar. Gente, era muito estranho, porque Deus nunca, jamais, exigiu, nem exigiria um sacrifício humano. Quem fazia isso eram os povos pagãos, que sacrificavam os seres humanos, os seus deuses. Mas o Deus de Israel, o Deus verdadeiro, Yavé, nunca pediu esse tipo de coisa. E aqui vem uma ordem estranha para Abraão. A gente pode só imaginar o que pode ter passado pela cabeça de Abraão, né? Nesse momento, e à medida que ele caminhava lá para Moriá, com o seu filho Isaac. Será que Deus iria ressuscitar seu filho, ainda que ele fosse sacrificado? Será que Deus teria uma resposta para isso? Teria uma solução para isso? Notem que, mais uma vez, Deus deu para Abraão uma ordem sem explicar muita coisa. E Abraão confiou, simplesmente, né? Por isso que, repito, ele é o pai da fé, ele é o nosso exemplo de confiança em Deus. Não era um homem perfeito, ele cometeu falhas na sua vida também, né? Teve momentos de fraqueza. Mas essa característica dele aqui é muito bonita, importante e deve ser copiada por todo cristão. Ele confiava em Deus. Sai da tua terra e segue caminho. Para onde, senhor? Eu vou te mostrar. Tá bom, vamos lá. Isso é impressionante, né? Bem, aí é dito aqui no verso 3 que, na manhã seguinte, Abraão levantou-se de madrugada e, tendo preparado o seu jumento, levou consigo dois de seus servos. E Isaac, seu filho, rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Fiel, obediente em todos os detalhes, né? No terceiro dia, Abraão ergueu os olhos e viu o lugar de longe. Então, disse aos servos, esperem aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá. E depois de termos adorado, voltaremos para junto de vocês. Abraão pegou a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaac, seu filho. Ele, por sua vez, levava nas mãos o fogo e a faca. Assim, os dois caminharam juntos. Agora vejam. Bom, deixa eu ler mais um pouquinho aqui. Isaac rompeu o silêncio e disse a Abraão, seu pai. Meu pai, respondeu Abraão, eis-me aqui, meu filho? Isaac perguntou, eis aqui o fogo e a lenha. Mas onde está o cordeiro para o holocausto? Abraão respondeu, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Os dois seguiram juntos. Abraão estava, na verdade, quase que profetizando aqui, né? Nem sabia disso, né? Mas Deus proverá o cordeiro para si. Chegaram, verso 8, 9, verso 9. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado. Ali Abraão edificou um altar, arrumou a lenha sobre ele, amarrou Isaac, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. Nesse momento, Isaac deve ter percebido o que ia acontecer. Isaac era um rapaz jovem, forte. Ele carregou a lenha. Seria muito fácil para esse menino fugir do pai, não acham? O pai já é idoso, Isaac jovem e forte. Mas Isaac se submete. Na verdade, o exemplo aqui não é só de Abraão, é de Isaac também. Isaac, ele aceitou aquilo como vontade de Deus. Ele confiou em Deus e no seu pai também. Ele se deixa amarrar e se deixa colocar sobre o altar, por mais estranha que fosse aquela coisa, né? Bem, aí no verso 10, diz assim, Abraão ergueu os olhos e viu atrás de si um cartão, um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Abraão pegou o carneiro e o ofereceu em holocausto, em lugar de seu filho. E Abraão deu aquele lugar o nome de o Senhor proverá. Daí dizer-se, até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Sabem, Abraão experimentou, em parte, de forma muito limitada, é claro, mas, em parte, aquilo que Deus, muito tempo depois, experimentaria ao dar seu único filho, seu filho, seu único filho, para ser o cordeiro que tira o pecado do mundo. Abraão, na verdade, lá no Antigo Testamento, ilustrou para todo o universo, para os anjos, e para nós também, o que Deus faria pela humanidade. A diferença é que, no caso de Abraão, um anjo impediu que ele usasse a faca e terminasse ali o trabalho. Mas, no caso da cruz, como veremos no futuro aqui em nosso estudo, não teve ninguém para impedir isso, porque Deus deu o seu filho e seu filho se ofereceu por nós. Vocês perceberão, ao longo desse estudo, que no Antigo Testamento encontramos muitas, tecnicamente, a gente chama assim, em teologia, de tipologias. São cenas, são personagens, são situações que ilustram a missão de Cristo aqui na Terra. Aqui encontramos uma delas. Vocês perceberam? Abraão é o pai, Isaac é o filho único, Isaac ia ser sacrificado. Como Jesus é o filho único que foi sacrificado, efetivamente, na cruz do Calvário. Nós veremos muitas dessas tipologias. Quando Moisés liberta o povo lá do Egito, do pecado e o leva para a Terra Prometida, Jesus nos liberta da Terra do pecado, dos pecados, e nos traz para a vida de paz e um dia nos levará para a Terra Prometida também, a Canã Celestial. Então, há muitas, muitas histórias na Bíblia que representam, de alguma forma, aquilo que a gente chama de plano da redenção, aquilo que Deus planejou para a humanidade, para aqueles que aceitarem o seu plano de resgate. Bom, agora eu vou pedir, eu vou até... tirar do modo orador aqui, eu vou voltar para a galeria. Eu vou pedir que a Lise, que já está a postos ali, a Michela também, me ajudem lendo alguns textos para a gente entender melhor que história é essa de sacrifício. Talvez para alguns seja novidade aqui, né? Por que Deus pediu que sacrificassem cordeiros? Depois chegará o tempo do santuário, lá com Moisés, e isso vai continuar até Jesus chegar, animaizinhos que eram sacrificados em lugar do pecador. Por que isso? Eu vou pedir, então, que a Michela leia Êxodo 25, verso 8, e a Lise já fique lá com o Hebreus, capítulo 9. Vamos ler alguns versos do capítulo 9, tá bom? E depois eu vou citar aqui João 1, 29. Lá no grupo do WhatsApp, eu vou colocar essas passagens para vocês, tá bom? Para que todos possam depois conferir em sua Bíblia, recapitular, isso vai ser importante também para vocês. Aqui, para a gente não perder tempo, para a gente ganhar tempo, na verdade, elas vão lendo aqui os textos com mais rapidez aí, vocês prestem atenção, então, no que será lido. Michela vai ler, então, Êxodo 25, verso 8. E me farão um santuário, para que eu possa habitar no meio deles. Primeira coisa, Deus, isso aqui é no futuro, em relação a Abraão, claro, né? Vai ser no tempo de Moisés, já o povo lá do Egito sendo libertado, indo para o deserto, caminhando para Canaã. Deus, ele orienta que seja feito um santuário, claro que era uma tenda móvel desmontável, né? Porque eles estavam itinerantes ali. Depois é que, quando se estabelecem lá na Terra Prometida, é que Salomão vai construir um templo de pedra, definitivo, né? Mas o objetivo do templo, do santuário, qual era? Me farão um santuário para que eu possa habitar no meio de vocês, no meio deles, né? Então, o propósito de Deus era viver perto do seu povo, na verdade, mais do que perto, no meio do seu povo. Eles montavam o acampamento ali. A primeira coisa que era armada era a tenda do santuário de Deus, a tenda do encontro, como também é traduzido em algumas Bíblias. E em volta ficavam os... as barracas, né? As tendas dos israelitas. Então, repito, o objetivo primário, porque Deus orientou a construção de um santuário, era para poder habitar no meio do seu povo. Mesmo após o pecado, a gente vê que Deus sempre quis habitar com o seu povo. Deus sempre quis estar com o seu povo, como ele quer estar conosco hoje também, né? Agora, eu vou pedir que a Liz leia Hebreus capítulo 9, versos 2 e 3. Com efeito, foi preparado um tabernáculo, cuja parte anterior, onde estava o candeeiro e a mesa e a exposição dos pães, se chama o Santo Lugar. Por trás do segundo véu, se encontrava o tabernáculo, que se chama o Santo dos Santos. Agora, Liz, em versos 9, 13 e 14. 9, 13 e 14. É isso uma parábola para a época presente e, segundo esta, se oferecem tanto os dons como os sacrifícios, embora estes, no tocante à consciência, sejam ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto. Aí 13 e 14, né? Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha aspergidos sobre os contaminados os santificam quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Obrigado, Liz. Obrigado, Michela. Então, notem que no livro de Hebreus, o apóstolo Paulo, né? Que nós entendemos ser o autor, o tempo todo contrasta o santuário antigo lá de Israel com a realidade celestial. Ao dizer que aqueles animais, aquele sistema ritual, ele não era capaz de realmente oferecer perdão de fato, né? Quem perdoa é Deus. Aquilo tudo representava uma realidade superior, que nós entendemos ser o santuário celestial e Jesus como nosso cordeiro, né? Não se preocupem com alguns detalhes que eu estou passando aqui para vocês. Nessa série aqui, a gente acaba dando alguns spoilers, né? Mas tudo isso vai ser depois digerido, mastigado, com mais detalhes à medida que a gente for avançando na Bíblia. Mas eu preciso, já de antemão, colocá-los em contato com essa verdade bíblica de que Deus, ele estabelece um plano de redenção e ele ilustra esse plano com o santuário. Por quê? Pensem o seguinte, ó, naquele tempo de Abraão, de Moisés, não havia Bíblia. Eles não tinham o conhecimento que nós temos hoje à disposição. Não tinha como abrir um livro especial e entender as coisas. Então, Deus precisava ilustrar de alguma forma o plano da redenção para aquelas pessoas. Então, o santuário é como se fosse a cruz antes da cruz. ou até a Bíblia, representada de maneira gráfica, né? Como uma encenação, digamos assim. Os animais representavam quem, então? João 1,29, que diz assim, quando João Batista vê Jesus vindo para ser batizado, ele fala assim, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por que João Batista chamou Jesus de Cordeiro? Agora faz sentido para vocês? Olha que interessante. Imediatamente, eu imagino que muitos daqueles judeus que estavam ali em volta e que conheciam a Bíblia, né? O Antigo Testamento, conheciam essas histórias, conheciam o ritual do santuário. Quando ouviram João dizer, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, devem ter pensado, se ele é o Cordeiro, ele vai morrer. Porque os Cordeiros, para Deus, eram sacrificados no santuário para perdão do pecador que era perdoado porque uma vítima inocente morria no lugar dele. Então, se Jesus era o Cordeiro de Deus, ele seria o que morreria pelos pecadores. Olha que interessante. Se nós não estudássemos o assunto do santuário e dos rituais que eram feitos lá, essa afirmação de João seria estranha, né? Por que ele chamou Jesus de animal? Por que ele chamou de Cordeiro? Qual o sentido disso, né? Está ligado ao santuário. Michela, de novo, Êxodo 25, agora verso 40, e Lise, Hebreus capítulo 8. Só voltar um capítulo aí. Nós vamos fazer alguns paralelos, usar alguns textos aqui para entender um pouco mais essa questão do santuário. Por que eu estou fazendo isso, gente? Porque Abraão teve que oferecer um Cordeiro. Por que Cordeiro? Por que oferecer um Cordeiro? Por que um substituto? Qual o sentido disso, né? Estamos tentando entender melhor isso aí. Êxodo 25, verso 40, Michela. Depois que tudo faça segundo o modelo que te foi mostrado no monte. Então, olha só que interessante. Quando Moisés, ele recebe as tábuas da lei no monte Sinai e também recebe orientações, várias orientações, entre elas, a de fazer um santuário conforme tudo o que foi mostrado para ele lá no monte. Deus mostrou um modelo, uma maquete, quase assim, né? Para que Moisés pudesse fabricar o santuário. Não foi uma coisa da cabeça dele. Deus deu todas as especificações para que fosse feito segundo a vontade dele, de Deus, né? Não de Moisés. Vamos ver agora Hebreus capítulo 8, verso 5, Lise. Os quais ministram em figura e sombra das coisas celestes, assim como foi Moisés devidamente instruído quando estava para construir o tabernáculo, pois diz ele, vê que faças todas as coisas de acordo com o modelo que te foi mostrado no monte. Notem que ali Paulo se refere ao texto que a Michela acabou de ler, né? Nós lemos em Hebreus o texto que está lá em Êxodo 2540, ou seja, que Moisés tinha que fazer tudo de acordo com o modelo que foi mostrado para ele lá no monte Sinai. E o texto repete que tudo aquilo era uma representação de realidades celestiais. Tanto é que em Apocalipse 11 e 19, João, agora dei um salto lá para o Apocalipse, vejam só, né? João, ele tem uma visão do céu, entre outras que ele teve, e ele viu lá o santuário, o tabernáculo celestial, digamos, o santuário celestial, e dentro dele ele viu a Arca da Aliança, dentro da qual também estavam os dez mandamentos. Então, notem que é inegável o fato de que há um santuário celestial, há um cordeiro verdadeiro, dos quais os da Terra eram apenas uma representação, eram apenas um símbolo, ok? Ou, como diz o texto hebreu, figura e sombra das realidades celestiais. Ah, pastor, por que é importante estudar um assunto que já ficou no passado, o santuário de Israel já ficou lá para trás, não tem mais validade, né? É importante, porque quanto mais a gente estuda esse assunto, mais a gente compreende a realidade. Deixa eu fazer uma comparação aqui. Digamos que eu estivesse viajando, distante, a trabalho, numa época em que não houvesse internet, ok? e aí eu estou com saudade da minha esposa, eu levo na minha carteira, eu levo mesmo uma foto dela e toda vez que eu tivesse saudade eu tirava aquela foto e ficaria olhando para ela. É uma foto. Enquanto eu não posso tê-la de verdade, né? Eu fico olhando a foto. Aí, chega o dia de voltar para casa, eu chego, bato a porta, ela atende, eu pego a foto da minha carteira e fico olhando para a foto. Não faz sentido, né? Ali está a realidade, ali está a minha esposa na minha frente, então eu posso abraçá-la, eu posso estar com ela. Então, veja, o santuário de Israel antigo é como se fosse uma foto. Ele representa de forma indireta a realidade que é Cristo, que é a cruz, que é a salvação. Quando chega Jesus, que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, a foto, por mais importante que fosse e seja, ela fica em segundo plano porque ela apenas apontava para a realidade. Jesus é a realidade. Então, querer ficar com a foto, se eu tenho o próprio, a figura própria na minha frente ali, não faz sentido, né? Então, Jesus é a realidade para a qual o santuário, as cerimônias, os animaizinhos, os sacerdotes humanos apontavam, ok? Agora, Lise, você já está em Hebreus, né? Então, Hebreus capítulo 8 ainda, versos 1 e 2. Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote que assentou a destra do trono da majestade nos céus como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu e não o homem. Ficou claro para vocês agora que existe um tabernáculo, né? Um santuário celestial e ele é o ministro do santuário. O que o sacerdote fazia aqui na terra? Intercedia pelos pecadores. Então, se você cometesse um pecado antes da cruz, lá no Antigo Testamento, lá no deserto, indo para Canaã ou mesmo lá já em Israel, estabelecidos ali com o templo de pedra de Salomão, se você cometesse um pecado, você levava ali a sua oferta, o seu cordeirinho e obtinha o perdão por meio dele. Claro que não era fácil isso, né? Você teria que assistir teria que tirar a vida de um ser inocente que, inclusive, tinha que ser sem defeitos, né? Porque apontava para um ser perfeito que é Jesus. Não seria fácil isso, obviamente que não, mas isso ilustrava também o fato de que não foi fácil para Jesus vir aqui e morrer em nosso lugar. Mostra que o pecado não é uma brincadeira também, que é uma coisa séria. O pecado arrancou o sangue do Filho de Deus, né? E o levou à morte. Então, de certa forma, os hebreus lá no passado tinham uma noção até mais palpável, né? Do que é o pecado, o preço do pecado. Bem, o fato é que o santuário, tanto do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento, que é o santuário celestial, nos mostram que há perdão. E, de fato, lá em 1 João, capítulo 1, verso 9, é dito assim, filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis, mas se pecardes, temos um advogado no céu, Cristo Jesus. Então, veja que bonito, né? Nós temos no céu um advogado que intercede por nós, que nos perdoa quando nos arrependemos. Então, se, eventualmente, alguém que está me ouvindo agora está preocupado, quem sabe, porque cometeu algum pecado, alguma culpa lá do passado que te atormenta ainda, se você crê em Deus, se você crê nisso que estamos lendo aqui, entregue para Deus. Peça perdão desse pecado, confie no perdão que está escrito, não confie nos seus sentimentos. O coração do ser humano, ele é enganoso, como diz a Bíblia, né? Se perdoe. Aceite o perdão de Deus e se perdoe. Ah, mas eu não senti alguma coisa? Não importa, o que está escrito aqui importa. Se Deus disse, eu perdoo, você deve crer na palavra e você será perdoado. E aí, é vida nova, é vida perdoada com Jesus, uma vida de santidade dali para frente. Ah, agora eu ficarei perfeito e não pecarei mais. Infelizmente, a realidade não é bem essa, né? Mas, volto ao texto, escrevo essas coisas para que vocês não pequem, diz João, né? Mas se pecarem, temos um advogado no céu. Então, pela fé, você pode entrar no santuário celestial, contemplar ali Jesus intercedendo por você e oferecendo os méritos dele. nós não temos méritos, nós somos pecadores, somos limitados, somos humanos, falhos, né? Mas Jesus veio aqui e ele não cometeu o pecado. Então, ele troca com a gente o seu mérito e assume a nossa culpa. isso aqui a gente chama de plano da redenção, né? E um dia, definitivamente, vai resolver esse problema, mas eu não vou contar como é que vai ser agora. Vou deixar para mais adiante, tá bom? Eu vou pedir que a Michelle, então, leia o último texto, porque o penúltimo, porque o último eu vou citar. Isaías 53, verso 6. Isaías 53 é um capítulo muito bonito. Fala do servo sofredor, né? Daquele que foi levado como ovelha muda ao matadouro. É uma clara profecia sobre Jesus, tá? Escrita 700 anos antes de ele nascer na terra. Isaías 53, verso 6. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. cada um se desviava pelo caminho. Deu uma travadinha, né, Michelle? Que ela é de novo? Travou? Ah, tá. Vou de novo, então. Tá ouvindo? Tá. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Olha só que interessante, né? O Senhor fez cair sobre ele o servo sofredor, aquele que foi levado como ovelha muda ao matadouro e não abriu sua boca. O Senhor fez cair sobre ele a nossa culpa, os nossos pecados. E aí, eu cito pra vocês, porque eu acho que muitos aqui devem saber de memória, João 3,16 que diz assim, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é o substituto. Esse é o cordeiro que estava lá amarrado no arbusto de modo que Abraão não precisou sacrificar seu filho. O cordeiro morreria por ambos, né? Mas, na história de Abraão, nós encontramos, então, a primeira prefiguração, digamos assim, de tudo o que viria depois. Então, na verdade, Abraão teve um privilégio tremendo de ilustrar para todo o universo aquilo que Jesus um dia faria. Abraão não precisou sacrificar seu filho, mas Deus, repito, sacrificou seu filho por nós. Isso nos conecta com Gênesis 3, que foi o tema da lição anterior, nosso todo anterior. Quando Deus diz assim para Adão e Eva, se vocês pecarem, ou seja, romperem em relação com o Criador, se vocês pecarem, vocês vão morrer. Aí o diabo vem e traz a mentira, se opõe frontalmente a Deus, contradiz a palavra de Deus. Não, vocês podem comer assim que vocês não vão morrer coisa nenhuma. Certamente não morrereis. É a contrafação. E aí ele leva Eva, e depois Adão acaba caindo também, ao pecado, ao rompimento de relação com Deus. E agora? Deus havia dito que a morte é o resultado, até Paulo diz isso, que é o salário do pecado e a morte. Então a morte viria por causa do pecado. E agora? O que Deus faria? E aí, como eu disse no estudo anterior, o diabo pensava que tinha colocado Deus na parede, que tinha dado um checkmate em Deus, porque se Deus matasse Adão e Eva por causa desse pecado, o diabo ia chamá-lo de tirano. Está vendo? Aquilo que eu disse sobre Deus é verdade, ele é um tirano. Se desobedecer, se fizer algo errado, ele mata. mas se Deus não os matasse, não os condenasse, passasse a mão na cabeça deles, dissesse, está tudo certo, deixa para lá, o diabo ia chamar Deus de parcial, de injusto, porque ele foi expulso do céu, Adão e Eva ficariam no paraíso? Então está vendo? Deus é parcial, Deus é injusto. De qualquer forma, o diabo achava que tinha vencido, mas ele não contava com uma coisa. Sim, alguém morreria. E ao falar de morrer aqui, eu estou me referindo à morte eterna, não é só a morte simples, digamos assim, que passou a existir por causa da degeneração física orgânica do ser humano por causa do pecado. Essa morte tem solução, nós veremos mais adiante, a ressurreição, a vida eterna, enfim, mas a morte eterna não tem solução. Acabou. Então, o que o diabo não esperava é que alguém viria morrer no lugar de Adão e Eva. E mais, esse alguém era o próprio Deus, na pessoa de Jesus Cristo. Então, na verdade, quem saiu perdendo e foi derrotado diante do universo foi o próprio Satanás. E aí, aqui em Abraão, aqui em Gênesis, melhor dizendo, 22, nós vemos esse plano ilustrado por meio de Abraão, de Isaac e do Cordeiro. E ao dizer assim, ao Abraão dizer assim, o Senhor proverá para si o Cordeiro, meu filho. Ele estava dizendo a pura verdade. Deus proveu o Cordeiro para todos nós em Jesus Cristo. A cruz foi o altar de holocausto e nela foi morto o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Louvado seja Deus por isso, né? É isso que a gente chama de plano da redenção e esse plano atravessa toda a Bíblia. Vocês vão perceber isso ao longo da nossa jornada aqui, dos encontros, né? Que esse plano de salvação em Cristo, ele atravessa a Bíblia e ele é o centro da Bíblia, né? Como eu disse, se a Bíblia fosse um sanduíche, o primeiro pão ali seria aquilo que nós perdemos lá no Éden, né? O paraíso, a vida eterna, com Deus, a paz. E o pão lá, o segundo pão do sanduíche seria, será, o paraíso restaurado, como nós veremos no futuro. Todo o miolo aqui do sanduíche, todo o recheio, é o plano da redenção se desdobrando na vida de pessoas, de povos, situações, famílias e assim vai. Deus ilustrando esse plano. Então a Bíblia é um livro maravilhoso, né? E o centro dela, sem dúvida nenhuma, é Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É isso, gente. esse é o momento da nossa interação, né? Se alguém tiver alguma pergunta, algum comentário adicional, é só abrir o microfone e se manifestar. Nos últimos estudos tem sido muito bom, né? A gente tem, assim, tido ótimas colaborações e comentários e eu gostaria de ouvi-los nesse momento também. Se a Lígia ou a Michela quiserem começar quebrando o gelo aí, sempre tem esse momentinho, esse gapzinho aqui de quebra-gelo, né? Mas depois o pessoal se solta. Um comentário, como a gente vê o amor de Deus e o cuidado dele para conosco, quando a gente vê que na Bíblia como um todo, então quando a gente tem esse olhar, não é um único capítulo, não é aqui, não é ali, mas a Bíblia em várias partes, ela retoma o que foi dito anteriormente para que fique bem claro que não foi algo que já passou, não foi algo estrito para um povo. Então a questão do santuário não reflete uma cerimônia, um ritual específico para um único povo, mas para toda a humanidade que envolve o processo de salvação. E como a gente vê, aqueles que são interessados, aqueles que usam a Bíblia como um mapa, como um guia, com um coração sincero e pedindo orientação ao Espírito Santo, a Bíblia mesmo tem as respostas e ele deixa bem claro e sem dúvidas, assim como ele fez para com o João ali, que fique bem claro que o santuário está no céu. Então ele viu, ele tirou qualquer dúvida que pudesse ficar para a humanidade. Então está no Novo Testamento para aqueles que dizem que o Velho Testamento não funciona mais, que já foi. Então nós temos no Novo Testamento a questão dos dez mandamentos que permanecem como uma aliança de Deus para conosco, os dez na sua íntegra, então a arca da aliança, a questão do santuário e a presença de Jesus como o nosso substituto. É lindo de ver o amor de Deus para conosco. Amém. Tem um texto também em Hebreus que diz assim, acheguemos-nos, pois, confiadamente junto ao trono de graça para receber perdão, misericórdia. Então olha só que diferença, os reis do passado, para que a pessoa se aproximasse deles tinha todo um protocolo. A própria rainha Esther para falar com o marido tinha que pedir permissão. Era uma coisa assim, absurda. Eram deuses divinizados. Aí Paulo falando do Deus do céu, do Criador do Universo, ele fala isso, vamos nos chegar com confiança junto ao trono da graça. Você não precisa ter medo de Deus, você pode se chegar a Ele quando você quiser em busca de perdão. Eu acho que a Patrícia levantou a mão. Ok. Pode sentirmos sua falta semana passada, viu? Então, o que eu ia comentar é sobre o livre-arbítrio, né? Porque, assim como a Lise falou, que em toda a Bíblia a gente vê esse padrão que ela falou do amor de Deus e tudo, o livre-arbítrio, ele também, que Abraão poderia falar, não, não vou levar meu filho. Demorou tanto para eu ganhar o filho, agora eu vou levar ele. E eu acho tão lindo e maravilhoso isso, porque é exatamente o livre-arbítrio que deixa, assim, eu não sei nem explicar, é um amor, assim, de permitir que a gente não o ame e a recíproca também é verdadeira, assim, de eu olhar e admirar tanto, falar, nossa, ele dá chances da gente fazer o que a gente quiser, vamos dizer assim, seja o bem ou seja o mal. e eu acho muito, muito lindo e você vê que aqui já, bem no início, né, da Bíblia, já tem, assim, a diferença, né, de Adão e Eva que usaram o livre-arbítrio deles negativamente para Abraão, né, que usou positivamente. Então, é só um comentário, assim, que realmente o livre-arbítrio é algo, assim, que está sempre dentro do meu coração, assim, olhando, assim, de forma muito apaixonada. Que bom, que bom, ótimo comentário e é importante destacar isso porque em toda a Bíblia a gente vê o livre-arbítrio sendo utilizado, né, de Isaac também, não esqueçamos, hein, o garoto Isaac escolheu se submeter, né, e nós vamos ver isso ao longo de toda a Bíblia, um exemplo bem claro quando Josué, ele chega para o povo e diz assim, escolham agora quem vocês querem servir, se os deuses de vossos pais lá do Egito ou o Deus do céu, eu e minha casa escolhemos o Deus do céu, né, então assim, se não houvesse livre-arbítrio muitos textos bíblicos seriam estranhos porque o tempo todo a gente é colocado em contato com escolhas, com decisões a serem tomadas e Deus respeita tanto isso, prova é que existe um conflito acontecendo, né, se não houvesse livre-arbítrio não haveria conflito, não haveria desobediência, não haveria liberdade para escolher o não, né, lise, outra questão que eu gostaria de trazer também à tona, como mãe, é a gente entender a importância do papel de um pai na vida de um filho, dos pais como um todo, porque se Isaac se integrou livremente, é porque ele tinha uma confiança exorbitante no pai, não somente o pai, porque ele disse que foi Deus que impediu, então se ele não conhecesse Deus através do exemplo do pai de tudo, porque falar é fácil, mas é o nosso exemplo de vida que mostra o Deus a quem a gente serve, então que exemplo Abraão deu ao filho a ponto do filho entender eu sei o Deus a quem meu pai serve e eu amo esse Deus porque esse Deus é extraordinário e traz a reflexão para nós hoje, será que nós como pais temos feito essa mesma questão de mostrar para os nossos filhos quem é o Deus que a gente serve a ponto dos nossos filhos entenderem e dedicarem e entregarem para ser Deus quem está me pedindo eu aceito muito bom e sabem uma evidência de que Abraão realmente ele ele agregava a sua família né e apresentava a eles a fé verdadeira se você ler com calma ali os capítulos que se referem a Abraão desde o começo até o fim você verá que em vários momentos é dito que ele levantava um altar ao Senhor e ali eles tinham a oração né o correspondente disso hoje talvez possa ser o culto familiar né nós como pais reunirmos os nossos filhos né aqueles que os tem por perto quem sabe se não porque não fazer virtualmente também como estamos fazendo aqui agora mas assim é o chamado culto familiar é você reunir a família e orar ler o texto da Bíblia né juntos ali é uma coisa tão importante é isso que deixa aquelas sementinhas né na mente no coração dos filhos e Abraão fazia isso né ele tinha esse hábito de ir por onde passava naquele tempo né o que ele fazia era construir altares de pedra mesmo né e ele ia embora e deixava o altar então era um testemunho visível de que ali tinha passado um servo de Deus né muito boa essa observação também mais alguém ok então 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 a gente vai marcar né o próximo estudo eu não tenho ainda a data exata deu pra fazer assim agora porque o meu mestrado estou cursando um mestrado em São Leopoldo né Rio Grande do Sul infelizmente a cidade foi bem afetada e a faculdade em que eu estudo não foi atingida pelas águas mas eles estão ali recebendo pessoas que estão desabrigadas estão preparando refeições também então nós entendemos que obviamente não poderíamos ter aulas né então as aulas foram suspensas e por causa disso então deu pra fazer semana passada essa também e provavelmente semana que vem ainda não teremos aula nem virtualmente também então quem sabe a gente possa ter mais um estudo na semana que vem porque o nosso combinado aqui é de cada 15 dias né porque uma semana eu viajo uma semana a gente tem estudo aqui mas sendo possível a gente marca o próximo talvez pra semana que vem tá bem caso não a gente combina no grupo ali a data do nosso próximo encontro obrigado gente mais uma vez por estarem aqui comigo é sempre uma alegria estudar a palavra de Deus né a gente sai assim alimentado né não sei se vocês sentem isso mas eu eu sinto uma grande paz assim quando leio a Bíblia quando falo de Deus quando falo da Bíblia quando escuto vocês falarem também isso me faz muito bem alimenta o meu coração e minha mente eu espero que vocês estejam sentindo o mesmo também então vamos terminar com uma oração querido Deus nosso pai muito obrigado senhor porque tivemos mais esse estudo de tua palavra obrigado porque encontramos nela paz pro nosso coração esperança encontramos nela o plano da redenção e vimos hoje na história de Abraão e Isaac esse plano ilustrado obrigado porque o santuário quando estudamos a doutrina do santuário nós entendemos também de modo mais profundo o teu amor o que tu fizeste por nós na pessoa de Jesus e a esperança que temos nele porque ele é o nosso cordeiro que tira os pecados os nossos pecados e de todos aqueles que se arrependem deles obrigado senhor por nosso grupo aqui abençoa os que participaram aqueles que não puderam participar os que vão assistir a gravação também depois que todos sejam alcançados por tua graça e tuas misericórdias e pai mais uma vez pedimos de modo muito especial pelas pessoas que foram vitimadas por aquele aquela tragédia no Rio Grande do Sul abençoa pai os que estão envolvidos nos resgates os que estão prestando solidariedade nessas horas o teu amor se manifesta de modo muito especial infelizmente maldades também se manifestam neste mundo de maldade esse mundo de pecado guarda por favor senhor aqueles que estão ali precisando da tua proteção e do teu cuidado e que em breve nossos irmãos lá do Rio Grande do Sul possam restabelecer sua vida mas sobretudo se lembrar de que esse mundo não é o nosso lar todos nós devemos pensar nisso esse mundo não é um local seguro não foi um mundo planejado por ti para ser nosso lar definitivo e isso tudo deve nos fazer olhar para o alto e clamar pela volta de Jesus nós oramos em nome dele nosso senhor e salvador Jesus Cristo amém a Turquia guarda memórias de fatos muito importantes da história da humanidade a cidade de Istambul tem uma parte na Ásia e outra na Europa além disso ela tem o maior shopping center aberto do mundo com milhares de anos de história ela já foi conhecida como Bizâncio e Constantinopla o apóstolo Paulo recebeu um chamado claro e direto de pregar o evangelho em cidades e regiões que hoje estão na Turquia nesse cenário rodeado de idolatria e com as mais diversas crenças Paulo viveu proclamando Jesus o filho de Deus boa parte do novo testamento foi escrito na Turquia e na Grécia vamos andar pelos mesmos lugares e reviver essa emoção Filipos Bérea Tessalônica Corinto Éfeso Laodiceia será muito especial por exemplo fazer uma reflexão bíblica no Areópago lá em Atenas na Grécia local em que dois mundos se encontraram além de tudo isso vamos viver aventuras inesquecíveis como o passeio de balão na Capadócia veremos lugares lindos e incríveis e provaremos novos sabores desfrutaremos do conforto de hotéis maravilhosos e faremos bons amigos a última semana será a bordo de um lindo navio em um cruzeiro pelas ilhas gregas incluindo a famosa ilha de Patmos onde João recebeu a visão do apocalipse essa viagem vai impactar a sua vida vamos juntos vem com a gente e aí Obrigado.